Em 1993, um dos maiores nomes do automobilismo americano se juntou a uma das principais equipes da Fórmula 1, em uma parceria que era bastante promissora. No entanto, a passagem de Michael Andretti pela McLaren entrou para a história como um grande capítulo de fracasso. Mas o que exatamente deu errado? O Projeto Motor conta a história em detalhes. Michael Andretti vem de uma família com amplo envolvimento no automobilismo. Então, a sua entrada no mundo das corridas foi o caminho natural. E não demorou muito para que ele se tornasse um dos grandes destaques das pistas americanas, com o vice-campeonato da Índia em 86, 87 e 90, o título de 91 e, mais uma vez, o segundo lugar em 92. O sucesso de Andretti chamava a atenção da Fórmula 1, que queria novamente contar com um piloto americano de sucesso para ganhar espaço dentro dos Estados Unidos e responder à altura o aumento de popularidade da Índia na época. Andretti fez seus primeiros testes com a McLaren no começo de 91 e deixou uma boa impressão, o que o atiçou ainda mais sobre uma possível ida para a Fórmula 1. Em setembro daquele mesmo ano, o americano chegou a assinar um contrato para competir pela Ferrari em 92. Só que ele não foi liberado pela sua então equipe na Índia, a Newman Haas, e foi obrigado a permanecer nos Estados Unidos. Mas a mudança parecia uma questão de tempo. Em setembro de 92, a McLaren anunciou a contratação de Andretti para 93, e os Estados Unidos voltariam a ter um piloto no grid depois de três anos de ausência. O problema é que a McLaren, principal potência da Fórmula 1 na virada dos anos 80 para os anos 90, vivia um período de fragilidade. A equipe não teria mais o apoio oficial da Honda, e teve de se contentar, a princípio, com motores de segunda linha da Ford em 93. Até entre os pilotos havia uma indefinição. Ayrton Senna tentou até o fim cavar uma mudança para Williams, que vinha sendo a grande força da época, e a McLaren trouxe o jovem Mika Hakkinen como garantia caso o brasileiro saísse. Mas Senna permaneceu na equipe por mais um ano, o que jogou Hakkinen para o posto de piloto de testes, fazendo sombra a Andretti. Todo este ambiente de instabilidade fez o americano questionar a ida para a F1, mas ele acabou convencido por seu pai a insistir na mudança. Mas, infelizmente para Andretti, o mau presságio tinha algum fundamento. O carro da McLaren, o MP48, ficou pronto tarde, o que limitou e muito o tempo de pista do piloto nos testes. O modelo até que era promissor, mas enfrentou vários problemas de confiabilidade em seu nascimento, sobretudo com os novos sistemas eletrônicos desenvolvidos pela TAG. A potência do motor Ford, inferior ao que a Williams tinha com a Renault, foi mais um grande empecilho. Algumas mudanças no regulamento também não ajudaram em nada. Por exemplo, a partir de 1993, os pilotos teriam uma limitação no número de voltas que poderiam dar durante as tomadas de tempo, sendo que eles não poderiam realizar testes particulares em pistas que receberiam corridas. Tudo isso tenderia a atrapalhar a adaptação de Andretti aos circuitos que ele não conhecia. E, na prática, tudo o que poderia dar errado estava acontecendo. Andretti tinha dificuldades em classificação, e nas três primeiras corridas do ano ele abandonou ainda nas voltas iniciais por acidentes. Para aumentar ainda mais a pressão, seu parceiro Senna fez um início de temporada especialmente inspirado, com vitórias históricas em Interlagos e Donington Park, e assumindo a liderança do campeonato diante das poderosas Williams. Era um contraste grande demais para não ser notado. As coisas deram uma leve melhorada no decorrer da temporada europeia, com os primeiros pontos com o quinto lugar na Espanha e o sexto na França, quando ultrapassou Rubens Barrichello a duas voltas do fim. Mas ainda assim era pouco levando em consideração a força da McLaren. Andretti não conseguia chegar nem perto de ameaçar Senna em classificações, e nas corridas não era nem preciso comparar com o brasileiro para a situação ficar crítica. Andretti chegou a ficar atrás na tabela de pilotos de equipes mais modestas, como Ligier, Lotus, Minardi e Footwork. Toda essa dificuldade gerou dúvidas se Andretti não tinha uma incompatibilidade com fundamentos básicos da F1 que não eram vistos na Indy, como as largadas paradas ou a intensa tecnologia embarcada dos carros da época. No entanto, estes recursos eram justamente um ponto que o agradava. Já outros observavam uma falta de comprometimento de Andretti, que passava pouco tempo com seus engenheiros e mecânicos sem se aprofundar nos detalhes da F1. Outro ponto frequentemente mencionado era o fato de Andretti continuar morando nos Estados Unidos, o que o deixava mais distante das atividades da fábrica da McLaren na Inglaterra. E, para ele, não ajudava em nada a presença de Hackney nos bastidores, já que a McLaren tinha uma alternativa fácil para substituir Andretti por seu piloto de testes. E, pouco a pouco, a desilusão fazia Andretti admitir que a F1 talvez não fosse o seu lugar. O piloto chegou a confessar que, analisando em retrospecto a sua situação, não teria assinado para correr na McLaren, além de expressar o seu descontentamento com o ambiente mais fechado da F1. Por outro lado, o sucesso de Nigel Mansell, que havia assumido justamente o seu antigo cockpit na Indy, fazia Andretti ponderar seriamente um retorno aos Estados Unidos. Isso tudo deixava a crise escancarada. Andretti continuava acumulando maus resultados e abandonos, e o chefe da McLaren, Ron Dennis, passou a criticá-lo abertamente. O dirigente já queria colocar Hackney para correr a partir de Monza, a 13ª etapa do campeonato, mas foi convencido por Mario Andretti a deixar Michael competir na Itália, justamente pelos laços da família Andretti com o país. E, curiosamente, foi no circuito italiano que Andretti obteve seu melhor resultado na F1. Ele partiu em nono no grid, cinco posições atrás de Senna, mas escalou o pelotão com ultrapassagens e abandonos dos rivais, e recebeu a bandeirada em terceiro, uma volta atrás do vencedor Damon Hill. Depois de tanto sofrimento e inconstância, Andretti conquistava seu primeiro pódio na F1. Mas já era tarde demais. A McLaren seguia firme na ideia de promover Hackney a piloto titular, enquanto que Andretti já estava com a cabeça fora da F1. Então, no dia 16 de setembro, a McLaren anunciou que Hackney assumiria o cockpit a partir do GP de Portugal e seria o novo parceiro de Senna. Já Andretti fechou o contrato para correr na Indy em 94, com a Chip Ganassi, e estava imediatamente fora da F1. A sua trajetória na principal categoria do planeta chegava ao fim após somente 13 corridas, sete pontos, um pódio e sete abandonos. No fim das contas, a mudança pareceu boa para ambos os lados. Hackney chegou andando forte, superou Senna em classificação em sua primeira corrida pela McLaren em Portugal, e subiu ao pódio já em sua segunda prova no time. Já Andretti voltou a ser competitivo logo de cara na Indy, já que ele venceu em sua corrida de reestreia em Surfers Paradise, que abriu a temporada de 94. E uma curiosidade, Andretti revelou que a primeira pessoa que o telefonou para dar os parabéns pela vitória foi o ex-parceiro de F1, Ayrton Senna. A relação com Senna, aliás, foi um dos poucos pontos positivos para Andretti de sua experiência na McLaren. O brasileiro até chegou a defendê-lo publicamente pelo tratamento ruim que a McLaren lhe deu, lembrando que Senna também não estava em bom momento com a equipe, pois já estava de saída para Williams. Do lado de Andretti, permaneceu também um grande ponto de interrogação, já que ele jurava que tinha rendimento parelho com Senna nos testes, mas nos fins de semana de GP a diferença aumentava significativamente. Inclusive, o famoso documentário da BBC, que acompanhou a McLaren durante a temporada de 93, de fato mostrou, em um teste, Andretti sendo mais veloz do que Hackney. Décadas após a passagem mal sucedida, Andretti admitiu que guardou rancor pela McLaren, mas as duas partes voltariam a se encontrar. Em 2017, com Ron Dennis já fora da jogada, houve uma parceria entre a McLaren e a Andretti AutoSport, a sua equipe na Indy, para que Fernando Alonso competisse nas 500 milhas de Indianápolis. Foi um episódio de redenção que trouxe uma paz entre Andretti e a McLaren que nunca foi vista naqueles meses de parceria em 93. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br.